Paz do Senhor, igreja. Amém? Paz seja convosco. E estamos aqui nesta noite para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Nada mais importante do que louvarmos a Ele, que nos dá o privilégio de viver, nos dá o privilégio de estar na casa dEle, honrando e engrandecendo o nome dEle. E nesta noite gostaria de compartilhar com a igreja um presente que o Senhor me deu, um presente em que, na hora que, quanto mais eu louvava, quanto mais eu orava, mais tribulações vinham, mais tristeza vinha ao meu coração. E eu parei e perguntei no meu quarto, por quê? Por que continuar? Acho que vou desistir. Aquele pensamento de desistir da minha cabeça e dormir. Quando foi no outro dia seguinte, sete horas da manhã, eu acordo sem nada, sem me acordar, o Espírito Santo me incomodando, me incomodando, pega o seu violão, pega o seu violão. E aquele momento que eu peguei meu violão, o Senhor começou a falar no meu coração, não é o momento de você desistir. Você não vai desistir, pois eu estou com você. A batalha não está perdida, pois você é um vencedor. Amém? E eu quero crer que, nessa noite, esse mesmo Deus, que me deu força para estar aqui, nessa noite, esteja aí com você. Talvez você esteja fraco. Talvez você entrou aqui nessa igreja hoje, com o coração abatido, entristecido, eu quero te dizer, nessa noite, Deus está enxugando as suas lágrimas. Amém? E está te dando alegria. Amém, Jesus. Amém. Quando não há sonhos para sonhar, Encontro tão sozinho, sem ter forças para lutar, Se forças para seguir, Eu busco ouvir a tua voz O silêncio da minha alma E preencher meu coração Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Ensino a tua vai a te louvar Como criança quero te agradar Enxugando as suas lágrimas Me tira dessa solidariedade Te entrego pelo amor Te amo, meu Senhor Pois nasci pra te adorar Pois nasci pra te adorar Quando não sonhos pra sonhar Enquanto estou sozinho sem ter forças pra lidar Sem forças pra seguir Busco ouvir a tua voz No silêncio da minha alma Me preenche meu coração Preciso de ti, Senhor Me ensina a lua até te doar Como criança quer te agradar Me tira dessa solidariedade Te entrego pelo amor Te amo, meu Senhor Pois nasci pra te adorar Me enxugar Enxugar minha alma Me tira dessa solidariedade Te entrego pelo amor Te amo, meu Senhor Pois nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Aleluia, Jesus Amém E eu creio que o Senhor já está falando contigo Aleluia